Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie, seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube E hoje vamos ao preview do Ulefone P6000 Plus, então, bora pro vídeo O P6000 Plus é fabricado pela Ulefone e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição E também no primeiro comentário Ele possui uma tela de 6.0 polegadas de resolução 1440x720 Tecnologia IPS, proteção não foi especificada, e o PPI 268 Seu processador MT6739 fabricado pela Ulefone Possui 4 núcleos sendo os 4 de 1.5 GHz e a GPU PowerVR GE8100 Suas câmeras não tiveram os modelos especificados, mas sabemos que a traseira possui 8 megapixels E um auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 2 megapixels Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira, e ela grava em 1080p a 30 fps Ele possui 3 GB de RAM do tipo LPDDR3, numa frequência de 667 MHz, memória interna de 32 GB, expansível até 128 GB Na parte de conectividade, ele possui espaço para 2 chips, um chip e um cartão SD Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS 4G que funciona no Brasil, e a entrada é micro USB 2.0 para carga e transferência de dados Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico Sua bateria são 6.350 mAh, fabricada pela própria Ulefone Entre área de energia de 5V 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível Seu design conta com botões virtuais, corpo em plástico, alto fonte a parte de baixo Disponível nas cores preto, ouro e púrpura, e um peso de 213 gramas Chegamos então ao seu valor, prós e contas Ele está aí na casa dos 384 reais Link na descrição e também no primeiro comentário Seus prós começam o seu custo-benefício Assim, é um celular bem baratinho, você que vai dar uma função um pouco mais simples Talvez te atenda muito bem Ele roda aí todos os aplicativos que você quiser na Play Store Jogos é uma questão que você tem que dar uma olhada, tem que dar uma configurada Primeiro tem que ver se o jogo é configurável Tem alguns jogos que ele vem setado e não tem como trocar e não tem muito o que fazer Mas se tiver como diminuir alguma coisa, o celular vai levar numa boa Sua bateria, bem, a gente está falando de 6.000 mAh para um celular quad-core Então assim, bateria aqui não vai faltar porque o celular não consome tanto assim E é uma bateria bem grande Falando em processador, logo abaixo vem o seu processador E como eu disse, é um celular que, para aplicativos, perfeito Para jogos você vai ter que dar uma olhada E a sua tela, bem, a tela dele não é Full HD, é uma coisa que me desagrada um pouco Mas é uma tela bonita, as telas da Olefone são telas bonitas O único conta ficou nas câmeras que talvez, caso você seja uma pessoa que valoriza a câmera Você vai sentir falta nesse aparelho Porque câmera aqui é uma coisa meio triste São câmeras que usam interpolação Então você vai ver em alguns lugares que a câmera até às vezes acho que possui 3, alguma coisa assim Mas o real são 8 megapixels Mas no final, quem decide é você Você comprava o Olefone P6000 Plus Responde no card ou nos comentários E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição E no primeiro comentário também Mas então foi isso Se você curtiu o preview do Olefone P6000 Plus Deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve Vale lembrar que o canal tem como no Facebook e também no WhatsApp Onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui O link dele está na descrição Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima